Eu tenho uma notícia bombástica para vocês logo de cara. A Take-Two, a empresa dona da Rockstar, soltou uma bomba que vai lançar dois jogos remasterizados até o fim desse ano fiscal, que acaba em março de 2024. Então, além do tão esperado Red Dead In Depth Show 1 Remaster, que eu já comentei aqui no canal, será que vamos ter também um GTA IV Remaster? Ou talvez uma versão remasterizada do Max Payne? É isso que vamos descobrir aqui nesse vídeo. Mas antes, eu quero pedir aí já na maior confiança. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Porque todo dia tem vídeo novo aqui para vocês, com as melhores notícias do mundo dos videogames. Mas se você já é de casa, já sabe o velho ritual, né? Não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo para ajudar e dar aquela força legal. E agora, sem mais delongas, vamos entender melhor essa maluquice de dois jogos remasterizados chegando em breve. E aí pessoal, o Game Assado aqui. Se liga só pessoal, eu trago várias novidades para vocês de dois jogos remasterizados que estão vindo por aí. Vocês que me acompanham aqui sabem que eu já postei um vídeo aqui no canal falando de um rumor sobre uma versão remasterizada do Red Dead Inemption 1. Só que agora parece que isso daqui vai além do rumor. Que em breve podemos ter um anúncio oficial da Rockstar. Mas para vocês entenderem melhor o que está rolando, eu vou deixar linkado aqui no card desse vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz falando sobre esse rumor do Red Dead. O que está rolando agora é que a Take-Two confirmou que vai lançar dois jogos remasterizados ainda nesse ano fiscal. Que vai até março do ano que vem. Com base nesses rumores, um jogo que já podemos mencionar é o Red Dead Inemption 1. Mas pensando assim, qual será que é o outro jogo? Então eu vou chutar logo de cara aqui que esse segundo jogo é o GTA 4. Olha só, pensa comigo. É o único game da franquia do GTA que parece bem abandonado. Sem mais atualizações e que eles não mexeram em nada. Além disso, tanto o Red Dead 1 como o GTA 4 ficaram presos na geração passada de consoles. Então uma nova versão remasterizada para a nova geração pode ter certeza que iria vender muito bem. Eu sei que existem algumas DLCs desse jogo. Mas mesmo assim, sem dúvidas, é um GTA que divide muitas opiniões. Muita gente adora e muita gente também odeia. Então talvez para mudar um pouco a opinião da galera que não curtiu o game. Uma versão remasterizada cairia muito bem. Com essas melhorias, eu tenho certeza que as pessoas que não gostaram dariam uma nova chance para esse GTA. E voltando para o post, ele foi feito por um usuário chamado Ben. Que já é famoso por vazar essas informações da indústria dos games. Ele disse o seguinte, a Tech 2 revelou seus planos para o ano fiscal de 2024. Que vai de agora até março de 2024. Entre suas iniciativas para esse período, eles mencionaram o lançamento de dois títulos lançados anteriormente. Com isso, os rumores que já mencionei aqui para vocês parecem ter fundamento. Está chegando a hora da Rockstar anunciar o que eles estão trabalhando. Pessoal, eu sei que a Rockstar é uma empresa que não comunica muito bem com os fãs. Eles vivem isolados no mundo deles. Mas eu tenho quase certeza que uma empresa desse tamanho não esteja trabalhando apenas no GTA 6. Tudo bem que a maioria do pessoal deve estar focado nesse game. Mas com certeza deve ter uma equipe cuidando desses outros jogos também. Eu pensei que eles poderiam estar usando outro estúdio para fazer essas novas versões. Assim como fizeram na trilogia do GTA. Que foi feito pelo estúdio Groove Street. Mas essa opção eu acho difícil, porque vocês sabem que esse GTA veio todo bugado. E depois disso, esse estúdio não trabalha mais com a Rockstar. Sinal que o trabalho deles não foi bem visto. Então eu acho bem difícil eles cometeram esse erro novamente. E o lado ruim desse rumor é que se realmente tivermos dois jogos da Rockstar até março de 2024. Eu acho difícil o GTA 6 ser lançado no ano que vem. Nesse caso, os rumores de que o GTA 6 seria lançado em 2025 faria mais sentido. Eles usariam a segunda metade de 2024 para fazer toda a divulgação do game. Com o possível lançamento para o próximo ano. É um rumor bom de dois jogos remasterizados. Mas por outro lado, um pouco ruim para os fãs do GTA 6 que estão muito ansiosos. Mas agora eu quero saber de vocês qual jogo da Rockstar que merece uma versão remasterizada. Já que praticamente temos a confirmação que o Red Dead 1 vai ganhar uma versão. Então deixa aqui nos comentários qual é a sua opção para esse segundo jogo. Por enquanto é só isso pessoal. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Provavelmente está aparecendo um vídeo novo para você assistir e continuar aqui no canal. Muito obrigado, um beijo no coração e eu te vejo na próxima.